Olá meus amores, lindos e vizinhos da Lili, vamos aplicar ENE hoje. Pois é meninas, eu estou há duas semanas sem aplicar ENE. A minha última aplicação foi com ENE lisa extra forte, porque eu fiquei duas semanas sem aplicar ENE, não tive tempo. Foi a pintura da casa, foi entrevista de trabalho que eu fui fazer, algumas coisas que eu tinha que resolver no banco. Então eu não tive tempo nenhum de aplicar ENE, eu sofri mesmo hidratação, como eu falei, fiz resenha para ver hidratação. E meu vizinho resolveu vender o alarme, parece que é idiota, de manhã cedo com esse alarme aí ninguém merece. Vai fazer o que, né? Então, voltando no assunto. E eu não tive tempo nenhum para aplicar ENE, mas hidrata, fiz uniquitação, fiz até o vídeo para vocês aí, como é que eu faço uniquitação para dormir, tá? E o ENE de hoje é o indiano em pó da Divina Dama, que é esse aqui. Ele é o preto azulado, tá bom? Eu nunca usei ele, tá? E é um dos ENEs que vende lá na nossa loja. Então, voltou o bicho. Então, meus amores, teve um backup rápido aqui, tá? Vamos voltar ao nosso resenha, tá? A nossa resenha. Como eu estava falando a vocês, o ENE da vez é o ENE indiano em pó da Divina Dama. Esse aqui é o preto azulado, tá bom? Eu nunca usei ele, tá? E é um dos ENEs que vende lá na nossa lojinha, Casa do ENE, tá bom? Foi minha parceira que mandou para mim. Eu estou fazendo resenha para vocês, tá? E, como vocês sabem, eu uso e adoro os produtos da Divina Dama, tá bom? A Divina Dama Absoluto é um dos meus queridinhos. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? E nesse vídeo eu vou fazer uma dica que me passaram da minha brasileira e espanhola, tá? Né, Rê? Rê, eu estou com dificuldade de você que você nem imagina. Mas você me abandonou, né? Só me faz trabalho de estar indo para o correio todo mês para mandar ENE para você. ver, né? Mas não vem mais no Brasil e quando vem, não vem me ver, palhaça. Vai fazer o quê? Bom, ele vem dois sachezinhos, tá meninas? E a embalagem indica que é o ENE de 80 gramas, tá? Então, ele vem dois sachezinhos, tá bom meninas? O alisante, o colorante e ele vem com um par de luvas. Eu não vou usar minhas luvas. Eu achei minhas luvas! Estava entre lá meus ENE. Então, eu não vou usar minhas luvas, eu vou pegar aqui na gaveta e vou usar as luvas que vêm no patatinho, tá bom? É, vem com as luvas. Eu não me lembro qual foi o ENE que vem com uma sacolinha. Ah, é o indiano da Kerafios. Ele vem com uma sacolinha. Massa, né? Se todos viessem comigo, vou com sacolinha ser ótimo, né? Bom, eu estava olhando aqui a caixa, tá? E ele vem com um tipo uma tabela aqui. É, você pode aplicar. Aí, tá aqui. É, aí tem louro escuro, castanho claro, castanho natural, castanho escuro, castanho escuríssimo ou preto. É a cor natural dos seus cabelos, tá? Parece uma tabelinha. Aqui, ó. Só como faz pra vocês verem. Parece uma tabelinha. E aqui em cima, ele vem dizendo preto azulado, preto vermelho, castanho escuro, chocolate, castanho claro e incolor. Eu achei interessante isso aqui que eu mostrei pra vocês. Tá? É... O modo de aplicar. O produto sobre os cabelos que estejam sem lavar por 3 dias. O meu tá... Deixa eu ver. Sexta, sábado, domingo, tá 3 dias. Sem lavar. Né? E... Ponha num recipiente, no metálico, blá, 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 é... Conteúdo dos sachês alisantes de colorante e adicione duas colheres de sopa da massa capilar hidratante divina dama. Tá? É... Coloque mais uma e meia, quer dizer, meia colher de sopa e aplique em seus cabelos, mecha por mecha e deixe agir por uma hora a duas horas. E ele pede pra dar preferência de uma touca térmica. Tá? Mas eu não gosto de usar touca térmica. Em seguida eu removo o engenheiro lavando os cabelos com shampoo, blá, 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 blá. Né? O que você já sabe. Já tá caixinha não. E eu vou usar esse creme de silicone, que é o da divina dama, tá? O banho de brilho, com ele. Então vamos abrir o sachêzinho. O sachê está fechado. Deixa eu pegar a tesoura que foi da vovó. Tesoura! A tesoura que foi da vovó. Doutorinha, essa tesoura é velha. Minha mãe, esse dia foi sábado, perguntou pela tesoura. Cadê a tesoura? Ele está lá. Você não escolhe a boa não, né? Eu fiz não. A tesoura está lá. Ai, subiu uma poeira agora aqui. Eu fiz uma poeirada aqui. Estão vendo no vídeo, né? Então, tá maluca aqui. Eu vou ter que limpar isso aqui depois. Bom. A cor dele é assim, tá? Parece no areia. Agora vamos abrir o outro. Pegar novamente a tesoura da vovó. É porque a pessoa, ela compra uma tesoura e não sabe onde mete a tesoura. E a que tinha aqui, que o meu marido corta o cabelo, eu quebrei. Eu não sei o que eu fui fazer com ela. Eu sei que ela quebrou, tá? Achei diferente, porque os outros eneis, o sachê vem verde, né? Aquele verde água. E esse não. Um vem cor de areia e o outro vem essa cor assim, mais marronzinha. E parece um areia... Ele é mais... É... Diferente dos outros, né? Eu achei que ele é um pó mais fino. Tá, meninas? Eu tô achando que ele é um pó mais fino. E eu fico falando aqui um bocado de besteira e o vídeo fica grande demais, mas... Vou fazer o quê? Vou dar uma misturada aqui no pó, tá? Ele ficou assim nessa cor. Eu vou colocar o que eles pedem, tá? Que é duas colheres de sopa de creme. Eu vou usar esse aqui. Do próprio... Vou dar uma misturada básica. Vou colocar esse negócio dentro. Se qualquer coisa eu boto mais meia. Vou misturar aqui. Bom, eu vou dar uma pausa na câmera rapidinho. Só pra misturar. Bom, menina, eu já misturei aqui. Eu tô com as costas doendo porque eu fico aqui... A cadeira que eu tô é aquela cadeira plástica. Sabe? E eu fico aqui sem poder me encostar na cadeira e isso aqui não fica doendo. Até me acostumar. Ai, minha coluna. Então, já misturei aqui. Ele ficou um pouco grosso e eu coloquei mais um pouquinho de creme, tá? E eu vou deixar ele nessa consistência aqui, ó. Tá? Vocês sabem que eu não gosto de passar em neve muito líquido no cabelo, né? Então, eu vou deixar ele com essa consistência. E a cor dele é essa. Tá, meninas? Não sei se quando for passar um minuto... Né? Estou passando o tempo. Se ele vai escurecer. Porque, geralmente, os ingredientes que eu conheço escurecem, tá? Então, vamos lá passar no meu cabelo. Vou deixar aqui. E eu achei também que rendeu muito, tá? Eu tô achando que rendeu muito. Então, vamos ver no final do vídeo, né? Porque o poste tá quase cheio. Bom, a dica é o seguinte. Eu falei que ela é espanhola. É porque tem duas reis, tá? Tem a semana em Portugal e tem a semana na Espanha. Quer dizer, são irmãs, tá? Uma é a Rafaela e a outra é a Renata. Então, a dica das duas é o seguinte. Colocar um pouquinho de açúcar no recipiente. No máximo, uma colher de sopa. E com o óleo mineral que vocês estão acostumados a usar pra proteger suas pontas, você misturar esses dois. Você bota a quantidade que você vai usar no seu cabelo. Esse óleo mineral que eu tô usando aqui é de manteiga de carité, tá? E corrigindo o que eu falei no vídeo da uniquitação. Pra fazer uniquitação, gente, é óleos vegetais, tá? Eu me enganei lá no vídeo e falei óleos minerais. Mas é óleo vegetal, tá bom, meninas? Pra uniquitação, é óleo vegetal. 100% vegetal, tá? E não óleo mineral. Minha misturinha aqui. Misturei. Tá? E ela me passou essa dica por quê? Porque as pontas do meu cabelo tá ficando grossas. Eu tô sentindo que as pontas daqui pra cá estão grossas. E os fios do cabelo caem em cima estão finos. Então, ela me passou essa dica, tá? Porque ela tá fazendo direto e tá dando um resultado ótimo. Então, eu vou fazer, tá bom? O que é que eu vou fazer agora aqui? Procedimento simples. Aplicar o óleo mineral nas pontas do cabelo. Eu vou dividir o cabelo como eu divido sempre. E vou aplicar o ENE, tá? Minhas... Qualquer novidade que eu tiver na hora da aplicação, ou uma ardência, ou qualquer coisa que acontecer durante a aplicação, eu volto pra mostrar a vocês, pra falar com vocês, tá? Então, vamos lá. E se não acontecer nada, eu só volto daqui mais ou menos umas 4 horas de relógio. Vou deixar o ENE, ele vai ficar de 1 a 2 horas de relógio. Eu vou deixar 2 horas, tá? E depois eu volto com o resultado. Então, até daqui a pouco. Então, meninas, eu voltei com o resultado do ENE indiano em pó da Divina Dama, tá? E... É... Gente, meu cabelo tava sem lavar há 3 dias, tá? Eu deixei assim mesmo. Porque os fabricantes pedem pra passar com o cabelo sujo 3 dias. E eu não consigo ficar com o cabelo sujo mais de 2 dias. Começa a coçar. Começa a me dar agonia. Parece que eu tô com piolho. A cabeça começa a coçar de um jeito que ninguém merece. Então... É... Nesse meu desespero de coçar a cabeça, de noite quando eu tava dormindo, cocei a cabeça bastante, né? E quando foi agora que eu fui aplicar o ENE, algumas áreas da cabeça estão ardendo, tá? Porque eu cocei, tá? Antes que digo que o ENE da Divina Dama me deu alergia. Não é isso, tá, meninas? Foi porque eu cocei, realmente, tá? E acabou deixando o couro meio sensível. Então, quando eu passei o ENE em alguns lugares que eu cocei, estão ardendo, tá? Aqui assim, mais ou menos. Aqui assim, que é onde eu coço mais, tá? Desse lado aqui, tá um pouco ardendo, tá um pouco dolorido, mas não foi culpa do ENE, tá? Foi culpa minha mesmo. E assim, o que que eu tenho a dizer? Ponto negativo desse ENE? Nenhum. Não tem ponto negativo. Aliás, tem. Tem um ponto negativo nele. Ele mancha muito, tá? É... Não ficou tão manchado assim, porque eu esfreguei bem. Mas aqui assim, está um pouco mais escura do que essa parte aqui. Vocês podem perceber, né? No vídeo, como é que está a situação, né? Aqui ficou um pouco manchado. Eu não consegui tirar. Acho que não é porque o lavado sai. Tá? É, foi só a única coisa ruim nele. Aqui também está manchado. Foi só isso mesmo. É... Porque ele mancha. Só. Aplicação. Apliquei numa boa. Ele dá pra esticar. Ele não seca rápido. Né? Na mistura ali, eu coloquei mais 2 colheres de creme, porque ele ficou muito duro. Então eu coloquei mais 2 colheres de creme. Ele rende muito, tá? Pra 80 gramas, que eu posso dizer a vocês, que é 40 gramas. Em cada sachezinho, 40 gramas ligado, vai dar 80 gramas. Em 80 gramas de ene, ele rendeu bastante. Bastante mesmo. Deu pra eu ambuzar bem os cabelos, tá? A aplicação foi normal. Apliquei todo o cabelo com o pincel mais o auxílio do pente. Aplicação só na raiz. Tá, meninas? Deixei uma hora e meia. Não consegui ficar 2 horas por esse problema. Por eu ter coçado a cabeça. Então eu não consegui deixar 2 horas. E eu tô muito baixa, tá? Eu vou pegar minha cadeira de volta, porque eu não consigo fazer nada nessa cadeira. Horrível! E a aplicação foi normal e tudo. Eu deixei uma hora e meia, tá? É... Retirada, eu tirei o excesso do ene. A retirada até que foi legal. Mas a cabeça, se vocês podem ver, ainda tá com um pouco... Um pouco manchada, tá? Ainda tá... Em algum lugar ainda tá meia preta. Mas aqui depois da... Da segunda lavagem sai. Tá bom, meninas? É... Eu... Eu... Retirei todo o ene do cabelo. E depois eu vim com aquela minha hidratação da Kana Show Kids. E passei ela toda no cabelo e massageei, tá? Para as meninas que me perguntaram... Gente, eu não faço uma hidratação. Eu uso uma hidratação para retirar o ene, para ajudar a retirar o ene, tá? Não é hidratação que eu faço. Então, passei ela. Depois eu vim com o shampoo da... Da Novex, o boto de bambu. Lavei e condicionei com o shampoo, o boto de bambu. O cabelo aqui tá seco natural em alguns lugares. A minha cara é porque eu tô com dores de cabeça, gente. E eu vim gravar logo esse negócio para vocês, porque eu vou dormir. Então, é... O cabelo secou natural, tá? Ainda tá um pouco molhado aqui, assim, atrás. Não vai dar para eu virar para mostrar a vocês como é que tá atrás. Porque me roubaram minha cadeira, né? Então, não tem como eu girar. Se eu... Se eu girar aqui, eu vou ter que levantar. Se roubar minha cadeira, sim. Entendeu? Eu vou ter que levantar para virar essa cadeira aqui. Então, não vai dar nada certo de eu mostrar a vocês como é que tá atrás. Do cabelo, tá? Mas... Eu tiro fotos para vocês verem aí como é que tá o resultado atrás. É... Alisou. Alisou. Alisou bastante. Bastante mesmo. Tá? Esse Eneda Divina Dama, ó. O indiano preto azulado, ele é ótimo. Maravilhoso. O cabelo tá com brilho. Olha o brilho que tá no cabelo. Tá bem macio. Você tira o Eneda do cabelo. Você não sente o cabelo ressecado. Você sente o cabelo bem macio. Olha como tá o brilho do cabelo. Minhas pontas. É... E... Eu passei... Gente, passar açúcar nas pontas com óleo é um pouco complicado, tá? É... Depois que eu fiz a resenha e tudo, eu falei com ela pelo Face. E ela falou que era pra eu dar uma aquecida básica no óleo pra poder passar, né? E ela não me disse antes. Mas deixa quieto, na próxima eu faço isso. Então... É... Não tô sentindo minhas pontas mais grossas, como eu tava sentindo na minha última aplicação, que as pontas ficou grossas. Eu não senti nessa, porque o açúcar sabe que ajuda a afinar os fios, né? Então... Pronto. É... Tá... Tá... Ó... Tá lisinho, gente. Tá... Tá lisinho. Ó... Não é que não dá pra mostrar. Mas o cucurucu tá bem... Tá lisinho, 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 lisinho. É... Lisou. Cabelo lisou, pintou, tá? Cabelo como tá. Lindo, maravilhoso. E esse ENE indiano da Divina Dama está super aprovado. Amei. Ele é um indiano em pó. Tá, meninas? E esse é o preto azulado. Tem um preto forte também. Tá? Então é isso. Se vocês quiserem comprar esse ENE indiano, tem lá na loja Casa do ENE. Tá, meninas? E tá com uma promoção boa. Tem a Pik Tic Tac também lá na loja com uma promoção legal pra vocês. É só pegar o link aqui embaixo no site. Tá? E dá uma olhada lá na loja que vocês vão gostar. Né? Cupom de desconto Lili Bonita 22. Né? Você tem um desconto aí de 6% no fechamento da sua compra. É, meninas. Então tá aqui a prova disso e não gostei. E super recomendo. Não ficou cheiro de ENE no cabelo. Nem na hora da preparação. Não se tinha cheiro de ENE. De nada. Meu cabelo tá com... Tá com cheiro do... Do condicionador. Tá? E... Eu fui. Amei. Joias e obrigado pelo mimo. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.